Então meus amigos, olha quem tá na área aí, LBT555AV, o rei do subgrave pessoal Esse é o rei do subgrave, não tem outro não, resposta de frequência desse aparelho é muito baixa Aparelho magnífico aí, 23 anos de uso, só gravão até hoje Subgrave muito bom, provável defeito que esse som dá pessoal, nenhum Esse é o verdadeiro tanque de guerra, o único defeito que ele dá mesmo na verdade mesmo É os botão que fica doido, mas se não ficar doido não é Sony, pode trocar que não é original não Se ficar doido os botão, aí é Sony mesmo, porque não tem jeito, Sony todos uma hora ou outra dá problema nos botão, fica doido Por poeira, seja lá o que for, mas tá aí ó, aparelho magnífico aí, o rei do subgrave, pode ter outros assim mais potentes que ele Lógico que tem, tem outros com mais qualidade que ele, tem, claro que tem, cada aparelho tem sua característica Não é atoa que tem gente que tem mais de um aparelho, se fosse os aparelhos tudo igual, a gente teria só um né Então um aparelho completa o outro, mas esse LBT, igual ele é difícil de achar viu pessoal Subgrave que essas caixas dá nessa central, é um negócio de outro mundo tá Quem chega aqui em casa fica doido com esse aparelho aí, quer comprar, quer comprar, eu não vendo Pode me oferecer o dinheiro que for, eu não vendo A minha máquina aí ó, isso aí é o meu xodó, entendeu Isso aqui se tirar de mim, é o mesmo que eu tá tirando um pedaço meu Muito bom mesmo Na época que esse aparelho foi feito pessoal, ele foi focado totalmente em subgrave, e aí o que acontece Por ele levar esse nome LBT né, ele tem obrigação da qualidade E ele tem menos agudo que os irmãos dele, muito menos agudo que os irmãos dele Só que aí é uma característica do som né pessoal, vocês sabem aí, SH2000 Som focado totalmente em subgrave, é meio abafadão mesmo, o Philips 9000 mesmo que eu tenho aqui É abafadão pra dar ênfase nos graves né, porque você põe um aparelho aí com 4, 5, 10 tweeter aí Você tem que erguer o volume pra você sentir o gravão, e aqui não, aqui ó O volume baixinho você tá sentindo tudo, o meu eu troquei os tweeter aí, mas É a característica dele mesmo viu O Philips 9000 é o príncipe do subgrave, 9200 Aparelho 2012 pra cima aí, nenhum desce igual o Philips também não Mas igual a LBT não tem não pessoal, ele pode ser mais forte na força No SPL, mas no subgrave ninguém pega o LBT não viu É um grave assim fenomenal, você tem que escutar pessoalmente pra você ver Eu falando assim não dá pra explicar não, é um subgrave realmente automotivo tá Tá a máquina aí ó, tocando, vou mostrar pra vocês a máquina de perto aí pra vocês verem aí O meu tá em excelente estado, zeradinho, bonitinho Quem tem esse aparelho aí pessoal, conserve hein Tá ficando raro viu pessoal, não vai existir mais não esse aparelho não viu A procura desse aparelho aumentou demais As pessoas tão assistindo o vídeo aí, tão gostando do aparelho E realmente véi, se você é amante de mini system É impossível, eu desafio você vir aqui em casa e ouvir esse som e não querer levar embora É uma máquina pessoal Isso aqui é top das galáxias, igual fala meus amigos aí né Então vou poupar tocar uma musiquinha aqui pra vocês verem aí É muito bom, eu vou trazer outros vídeos dele aí, vou trazer uns vídeos dele detalhados aí Mostrando pra vocês o estado de conservação do bichão Isso é uma máquina das máquinas Vamos poupar tocar aqui pra vocês verem tá Tchau 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 Pessoal, esse aqui é máquina viu É um aparelho apaixonante véi Compre, compre, só isso que eu falo pra você Compre, não perdeu tempo não Você não sabe o que você tá perdendo na sua vida viu Isso aqui ó, vai agregar muito aí na sua qualidade de áudio né LBT, LBT papá Isso aqui é pra quem tem bons ouvidos tá Tchau 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 Se inscreva no canal.